Bom dia, boa tarde, boa noite, exclusivo na HBO, Game of Thrones. Eu sou inevitável. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, cruel, que vai colocar você de joelhos e você vai ficar de joelhos se você deixar. É comigo se quiser viver. E... hasta la vista. Baby. Você quer jogar? Que os jogos comecem. O jogo já começou. Estou ao lado de Antônio Moreno. A voz mais poderosa da dublagem. Eu chego a agradecer ao Warner, que me achou antes dele para poder fazer o meu personagem Batman. Chega a ser um alívio, porque se ele chegar antes, o Batman era dele. Será que seria meu? Ninguém entende o que você fala. Caraca. Porque eu falava assim. É mesmo? Eu peguei esse dedo indicador e cutuquei. Se em um mês a minha voz não melhorar, eu saio da peça. Cada batalha nos torna mais forte.